É vida louca, muito amor, muito amor, você tá ligado, você é o que precisa mais de amor, o vida louca é o que vai pra guerra, você vai pra guerra, você é o vida louca, então muito amor vida louca, muito amor. Sexta tarde, fecha o sinal, a garota para o carro, ao lado encosta outro carro, ela olha, é um vida louca, de boné pra trás, barba por fazer, ele sorri para ela, ela sorri para ele, ele abaixa o vidro elétrico, ela também, ele pede o telefone, ela dá. O sinal abre, os dois partem, logo que ela chega em casa, o telefone toca, ótimo papo, gostam das mesmas coisas, parece até que se conhece há um tempão, ele sugere que se encontre sábado à tarde no shopping, ela topa, vira louca também ama nele. Amo de uma forma que eu não sei explicar, sou revolução, nego, eu vou tentar, então. Aprendi na vida que os fracos não tem vez, um dos lida louca, vale deles tipo seis, não vai ficar aí se lamentando, se a mina não te quer doidão, cê sai andando. Deixa ela pensar que é pá, que é modelo, que a fantasia de princesa dura o tempo inteiro. Hoje ela tem quinze, amanhã tem dezesseis, passada a temporada ela vai ter vinte e seis, aí você vai ver, nego, cola é que é, se ela é a guerreira, pra poder ser sua mulher. Cara é complicado essa vida, mas aprendendo é que se ensina, ainda existe boa gente, que vai a luta e segue sempre em frente, tendo que enfrentar toda manhã e se preocupar com sua família. Amar é complicado, os fracos não tem vez, um dos lida louca, vale deles tipo seis, só tem o que eu mereço, humildade vem do verso, amor é só de mãe, pois o outro eu não conheço. Cara é complicado essa vida, mas aprendendo é que se ensina, ainda existe boa gente, que vai a luta e segue sempre em frente, tendo que enfrentar toda manhã e se preocupar com sua família. Amar é complicado né Jão, quem é Nangela, olha quem vem lá a boca, é o Zé Ruela, tá com a mina dele, modelo de favela, tipo Vera Fisch, ou quem te dera. Acho que o C só tá com ela mesmo, porque cê não trampa e não paga um veneno, eu queria ver se o C fosse operário, dá-se aquele trampo pra ganhar um só salário. Ela ia querer você, bem longe dela, o seu privilégio é ter um golfe na favela. Eu não falo nada né Jão, fico na minha, ele mesmo disse, essa aqui é minha mina. Mas vale um operário, sem ela vai por mim, do que um criminoso tando em cana e sozinho, não sou mais que ninguém, só quero alertar. Um dia eu também negou, passei por lá, foi lá que eu notei que o homem também chora, quando a modelo de favela vai embora. Aí só fica ele e a decepção, pagano de mau mau, abandonado na prisão. Cara, é complicado essa vida, mas aprendendo é que se ensina, ainda existe boa gente, que vai à luta e segue sempre em frente. Tendo que enfrentar toda manhã e se preocupar com sua família. Tendo que enfrentar toda manhã e se preocupar com sua família. Sou, damos, tem gente. Fala comigo! Alô! Alô! É, às vezes a gente sente e fica pensando que tá amando e que encontrou tudo de bom que a vida podia oferecer. Até com a mulher que a gente ama vacila e foi tudo a perder e foi tudo a perder. Essa vida, essa vida, essa vida Mas aprendendo é que se ensina Cara, é complicado essa vida Mas aprendendo é que se ensina Entendi, boa gente Muito amor Esse trabalho todo foi baseado em muito amor Amor é importante Não é porque você é vagabundo que você não deve amar Se você não ama, você não tem alma Mas firmeza total Aí, o objetivo do trilho é sempre agradecer a Deus Tem um ditado que uma vez eu recebi numa carta Lá em Bernardo, do meu irmão Que falava que o homem sem Deus, ele não é nada E a gente adquiriu isso aí Colocou na nossa vida e vimos que isso é uma verdade Então Deus, em primeiro lugar, Deus Quero agradecer também a toda a minha família Minha família é grande, porque eu sou um cara Que eu sou bem-vindo na rua E todas as pessoas da rua que gostam de mim Se tornaram minha família Deus não faz acepção de pessoas, muito menos o Cascão Então todos vocês são minhas famílias Então eu quero agradecer a todos vocês Sem palavras, sem citar nome Sem nada, porque seria inevitável